Fala galera, aqui é o Diego. Bom gente, eu estou aqui entrando no Roblox. E hoje galera, a gente vai jogar o Jedi Tequila. Se você quer que eu traga o segundo vídeo, já deixa aí nos comentários. E já deixa o joinha e seu like. Tchau, tchau. 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 tá jogando de noite galera, de noite é mais ou menos né, mais legal oi embr לפa ison com a palma de skins tem tanta coisa ali? algumas flogassem 2 camadas 200 camadas Galera, olha a minha vida Eu tô te vendo, eu tô no seu lugar Galera, o seu olho é essa, já acaba o vídeo Senão esse vídeo vai ficar muito grande Se vocês querem que a gente traga a parte 2 desse vídeo, já deixa o joinha Nós gravamos em qualquer hora, tá galera? Tipo, se vocês quiserem esperar um monte assim, talvez nós gravamos uns dias assim, tipo amanhã Não sei se nós vamos gravar para o filme O filme dos Wakaku? Eu acho que é King Kong, não é? Pra que eu não falo de queijo? Aqui ó, se é macaninha eu sou sim Tem os macacos? Não? Ah, não é? Tô toda a cabeça Galera Esse vídeo tá muito assustador Eles... Bom, tipo, não, não é muito moleque não Mas eu sei que é só um jogo Meu irmão também sabe Só tá falando pelo vídeo Porque, sabe como é que é o meu nome? É Linguados Linguados, tá com a minha cadena aqui, tá? É, mas agora eu que tenho o nome de Linguados Galera, olha lá E, felizmente, a gente tá ficando muito velho, então a gente vai deixar pra aqui, né, eu e meu amor de Deus vai deixar pra aqui, tá? Então, falou! Só deixa de tomar aqui. Aqui eu já, aqui eu já, aqui eu já jogou Roblox, aqui eu já jogou Roblox com a minha, tá? Eu já jogou Roblox com a minha aqui embaixo, né? Ficou mal, mano. Ficou mal, mano. Ficou mal.